Escuta aí mulher o que o Diguinho vai falar Quando eu começo não consigo parar Escuta aí mulher o que o Diguinho vai falar Quando eu começo não consigo parar Manda pra elas assim Eu vou te pegar assim Eu vou te pegar assim Manda pra elas assim Senta olhando pra mim Eu vou te pegar assim Eu vou te pegar assim Escuta aí mulher o que o Diguinho vai falar Quando eu começo não consigo parar Escuta aí mulher o que o Diguinho vai falar Quando eu começo não consigo parar Manda pra elas assim Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te pegar assim Eu vou te pegar assim Manda pra elas assim Senta olhando pra mim Eu vou te pegar assim Assim, 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 assim Não vou te pegar assim Assim, 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 assim Tchau, 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 Obrigado.